Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe um provador que vocês amam, que é o provador da Zara, com peças lindas, muitas composições também pra vocês se inspirarem. Espero muito que vocês gostem. Lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar aqui no box de descrição. Combinado? E é isso, espero muito que vocês gostem do provador de hoje. Vamos lá? Gente, eu montei esse look aqui por conta desse colete. Eu vi esse colete, eu achei ele tão lindo. E eu fui atrás das outras peças pra poder montar um look bem legal pra vocês. E eu amei. Eu levaria todas as peças desse jeitinho, montaria esse look pra levar pra casa. Porque ele tá maravilhoso, tá elegante. Gostei muito. Bom, o coletinho, ele é de sarja, todo bordado aqui nesse azul marinho. Eu amei esse bordado, eu achei elegante, eu achei moderno. Gostei muito. E essa linha que ele faz na vertical, ela acaba alongando mais a silhueta, tá? Então, é uma excelente peça, um excelente investimento. Eu já imaginei, gente, colocar um biquíni azul marinho por baixo, usar um shortinho branco que nem eu tô usando e joga o colete por cima. Fica maravilhoso. O colete eu peguei ele no tamanho M. Na parte de baixo eu peguei esse cropped aqui, ó. Ele é mais curtinho, um cropped mais alongado. Em tricôzinho, no azul marinho. Eu adorei esse cropped também, acho que vestiu super bem. Peguei no tamanho M. Na parte de baixo eu peguei esse shortzinho em alfaiataria no branco. Eu comprei um preto, não era esse modelo aqui na Zara, mas eu tô pensando seriamente em investir em alfaiataria no branco, no off-white, porque vale muito a pena. Eu acho que deixa as composições mais elegantes. E mesmo que eu não levasse o coletinho, olha que graça que fica o shorts em alfaiataria com a regatinha azul marinho. Eu achei chiquérrimo. Amei. Até mesmo de papete, do jeito que eu tô usando, eu acho que fica elegante, acho que vale a pena. Shorts eu peguei no tamanho... Acho que foi no tamanho M. A modelagem tá bem legal, viu gente? Eu mais ou menos voltei pro meu peso, então eu achei que a modelagem tá bem legal. Ela não tá gigante, mas também não tá micro. Vocês sabem que eu tava com uma dificuldade pra achar a numeração aqui no M, até mesmo no G às vezes. E tudo que eu tô vestindo aqui tá servindo assim, bem legal. Quis aproveitar aqui o shortinho off-white, mas eu achei que não sei se eu gostei das duas peças juntas. Talvez seria que sejam uns shortinhos mais justos, ou uma sainha, enfim. Mas eu gostei dessa blusa aqui, eu achei ela bem diferente nesse tom terroso que eu tô amando, vocês sabem. Ela é de um ombro só, acabei dando um nozinho aqui na lateral. Eu achei que ficou mais legal, porque ela passa a faixa aqui inteira. E com esse nozinho eu achei que ficou mais legal, valorizou mais. Ela passa aqui nas costas, ó, e volta aqui pra frente pra fazer a amarração no estilo cinto-faixa, pra dar uma cinturada na cintura. Gostei, viu, gente? Colocar uma calça bem sequinha, skinny, branca, uma calça reta também com essa blusa, acho que ia ficar bem chique. Gostei bastante. Ela é num algodãozinho bem gostoso, o toque também é bem legal. Tem o forrinho aqui em viscose. Gostei. Peguei ela no tamanho M, tá? Mais um vestido, mas esse eu não sei se eu curti tanto, tá? Achei ele um pouco pesado, não sei se eu gostei. É um vestido que dá pra você usar ele também como um saia, sei lá, quer usar como saída, coloca um biquíni marrom, um biquíni azul também, acho que fica legal. Mas achei ele um pouco pesadão, não gostei. A pegada mais ripongo tá muito em alta também. Eu gosto, mas eu tenho meio que um limite pra isso, tá? Não sei se eu gosto tanto dessas estampas que lembram aquele tie-dye, enfim, apesar de não ser, me lembra, então não sei se eu curto tanto. Não sei se eu acho tão elegante. Mas fica aí de opção. Peguei ele no tamanho M, ele tem... Ele é de lástics aqui na região do busto. Como eu comentei, dá pra usar como saia longa também. Eu gosto desse estilo de vestido porque você consegue usar de várias formas, como saia, como vestido, enfim. Por isso que eu resolvi trazer ele. Gente, olha que lindo esse vestido, super fluido aqui da Zara. Ele tem viscosa e poliéster na composição. Eu amei que ele é bem soltinho. Ele desce bem e vazia, então ele dá muito movimento na hora de você andar. Ó, eu vou soltar aqui pra vocês verem. Olha como ele é leve. Muito gostosinho também. Ele é de alcinha, só que ele acaba regulando aqui nas costas, ó. Você faz uma amarração. Ele tem um acabamento, ó, em conchinhas. Eu achei super fofo o comprimento dele, eu achei bem legal também. E é um vestidinho que você consegue usar com uma espadrilha, com uma papete que eu tô usando, uma rasteirinha e até mesmo um tênis. Ele tá maravilhoso. Essa estampa lembra muito um tie-dye, né? No azul marinho, com off-white. Esse tipo de tie-dye eu gosto, tá? Agora, aquelas manchas, assim, aleatórias eu não curto tanto. Mas esse aqui até que eu gostei bastante. Achei que vale bem a pena. Principalmente porque ele é muito fluido, bem gostoso pra usar naqueles dias super quentes. Gente, olha que obra de arte que é esse vestido que eu encontrei aqui. O preço dele também tá bem obra de arte também, né? Bem mais caro, mas é um vestido bem premium pra quem, sei lá, quer arrasar aí nas festas de final de ano. Enfim, um vestido maravilhoso, gente. Todo bordado. A coisa mais linda. Ele tem esse cut-out aqui, ó. Peguei ele no tamanho M. Tem esse cut-out aqui, o que dá aquela impressão que a cintura é um pouco mais fina. Ele desce bem sereia. Olha a barra dele. É um babado. Achei maravilhoso. E ele é todo trabalhado em lese. Amei esse vestido. O decote dele é um decote coração. Você consegue regular aqui, ó. Tem uma amarração nas costas. Então, você consegue apertar mais pra você se sentir um pouco mais segura. Tem esse babado aqui, ó, no ombro, que eu acho bem legal também. Pra quem tem um quadril mais largo, esse tipo de babado, ele dá uma valorizada e uma equilibrada também no look. Eu amei, gente. Vou mostrar pra vocês, bem de pertinho, o trabalho desse vestido. Mas eu achei ele bem caro. Eu não sei se eu investiria, não. Mas sem dúvidas nenhuma. Fiquei bem curiosa pra saber como que ele vestia por conta do preço, que é bem elevado. Mas é maravilhoso. Ele é algodão, tá? Nesses bordados em verde. E não achei outra cor dele. Só no branco com verde. Gente, olha que lindo esse vestido. Ele é um vestido midi. Muito cara de praia. Pra quem tá querendo fazer pré-wedding também, gente. Esse vestido, ele é maravilhoso. Pra usar no ano novo, pra usar na vida, pra usar... Enfim, é um vestido muito lindinho. Tem lástex aqui. Tô com sutil por baixo. Ignorem, por favor. Tem uns bordadinhos também, que dão diferencial. Eu gosto. Dá uma enriquecida também pro look. Tem essa... Essa saia. Acho que são três marias que fala, né? A única coisa que eu acho que ele poderia ser um pouco mais fluido. Se ele fosse mais fluido, eu acho que ele ia ficar mais bonito ainda. Mais elegante. Talvez uma numeração maior fizesse um pouco mais sentido pra mim. Esse é o tamanho M, tá? Ele não é transparente. Gostei bastante. Ó, entre as... A saia, eles têm um detalhe de bordado, com trançadinho aqui. Gostei bastante desse detalhe no vestido. Tecido também muito gostoso. Acho que ele é viscose com algodão. Um toque muito macio. Nossa, bem gostosinho. E ele tem forro na parte de baixo, tá? Então, ele não fica transparente. Gente, por falta de opção aqui pra usar com essa saia, acabei pegando esse croppedzinho. Mas até que eu gostei, viu? Bom, croppedzinho em lese. Zero novidade, né? Que tá em alta. Lindo. Gosto de cropped assim, ó. Mais soltinho pra usar com calça de cintura alta. Uma calça de alfaiataria. Um shortinho de alfaiataria também. Num tom de nude, num tom de cru. Fica super lindo. E o tom desse cropped aqui é um tom de palha. Que eu acho bem chique. Eu acho bem bonito. E eu tô apaixonada por esse croppedzinho, viu? Ele é no tamanho M. Ele é 100% algodão, tá? E amei. O trabalho dele da lese também tá maravilhoso. Na parte de baixo eu coloquei essa saia aqui também em lese. Na Renner tem uma muito parecida, tá? Mas o que eu gostei dela é a modelagem. Ela tem um... Ela é diferente da Renner. Ela é algodão. A lese dela parece ser um pouco de melhor qualidade. Deixa eu só afastar um pouquinho pra vocês verem. De melhor qualidade. O caimento também eu gostei mais. A única coisa que eu não gostei foi esse cinto aqui. Mas o cinto a gente resolve dar pra tirar, tá? Tem um cos compassante. E é isso. Saia tamanho M. E cropped também tamanho M. O cropped eu tô pensando seriamente. Deixa eu levar porque ele tá bem bonito. Mais um lookinho. Bem vibes verão. Bem vibes mais tranquilo. Ele pegou essa blusinha aqui. Ela amou. Mas eu não sei se eu curti tanto. Ela é bonitinha toda. Não sei se talvez os shorts não tenham valorizado ela. Enfim. Ela é de tricôzinho. Tem uns babadinhos aqui. Traz pra essa pegada mais natural. Que tá super em alta. Num tom de off-white. Tem uns babadinhos aqui, ó. Em gripe. Bem fofinha. Tem essa abertura aqui. Que eu até comentei com ela. Que parecia blusinha de grávida. Mas... Ela é bem fofinha. Bem romântica. Bem a carinha da primavera. E pra compor a gente pegou esse shortinho aqui. Essa bermudinha. Que tá super em alta também. Eu comentei no provador da Renner. Que o ano passado tava muito difícil de encontrar shorts de bermudinha jeans. E esse ano, gente. É o que mais tem. Então aproveitem aí. Antes que saia das lojas. Porque eu tô amando. Cintura é média, ó. Chega perto aqui do meu umbigo. Comprimento eu amei. Tamanho... 38. Ele tem... Algodão e um pouquinho de elastano na composição. Barrinha desfiada. Do jeitinho que eu gosto. Eu não gosto de rasgo, gente. Quando é desfiadinho assim, ó. Mais discreto. Eu gosto. Eu não gosto de rasgo. Porque eu não acho que fica elegante no look, tá? Ó. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Só pra vocês verem os detalhes da blusa. Porque ela é bem bonitinha mesmo. Ó. No ombro. Ó. Ó. Ó.